Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! É, então, tá rolando um retornaço. Vai estar aí o mapa da Nubis. E já tem round pistol, né? Pelo lado CT tem Sharks, pelo lado TR é Imperial e a Sharks começa quente. Tem três abates rápido, viram 2x2 somente. Música de informação enquanto as Volocats vão sendo feitas no DRG. Ele vê a movimentação, espera, se esconde na pilastra, mas entrou quente demais o Felps. Segueta! O Togs ainda consegue a eliminação do Felps e o Vini traz de volta para cima do Togs. E tomou um fogo amigo. No meio da Smoke, o Dog também consegue mais uma eliminação. Esse é o Doc, animalzinho, até agora. Sai de trás da Smoke para trazer o abate na sua movimentação imperial. Opa! No errei! Quer outra DRG? Não tem. Que o Togs derruba, faz a 3 de mais opening kill, é feito com a pedrada muito bem encaixada. É um round, é aquele round que assusta, né? Tem jogador que tem galil, tem jogador ali que está de CZ, aparentemente, o Felps. Ou é Tech9ne? Estou na dúvida agora. Eu acho que é o Tech9ne. É, o Tech9ne ainda aparece. Enquanto a gente vê o Gafolo cravado. Está com a mira aberta, com o Didinho espera justamente essa agressão, né? Aí a Sharks tem que ter paciência de ficar. Não pode ficar, não pode avançar. Aí é o que vai fazer? O Doc tomou de lado. Fili com sua galil, pega dois abates perfeitos. Dois headshots, duas balas encaixadas com perfeição. Traz o round que era perigoso para a Sharks agora. É favorável, imperial. 4x2 das costas. Até que Nari canta, é claro, né? Poucos utilitários também. Uma Eagle também, né? É para tentar operar o Milagre. Está ele aí. O Togsy já tomou. O Milagre não tem. Tem é o Boltz. Conseguiu o desabate em sequência. Reposiciona, mas foi engolido pelo Doc. Consegue devolver para cima do Boltz, que fez o Operando e o Second Kill. No Way. Reposiciona. DRG também. É a briga na ponte. Para fazer esse domínio, deu outra ligação. O rato está livre, leve e solto. O Thelps. Que momento. Ele foi pego de lado, mas não teve bala o suficiente para poder eliminá-lo. Do CS. De você sempre priorizar um pouco. Honesto. Mais uma vez, o rato sendo dominado pela equipe da Imperial que avança, só que tem smoke. Hum, tem uma fresta interessante. Acabou o smoke. Pegou o primeiro vídeo e o Thelps no segundo. Togs targeu e volta a Thelps. Dupla mate para ele. Togs eliminado. A troca rola. 4x2. Acelera. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganhe uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Acabou, acabou, acabou esse round. A Charizard ainda pode até trazer o 100 pontos para tentar diminuir um pouco a vantagem que a Imperial já arrumou. E agora é difícil para o Dock guardar, hein? Porque a Imperial tem todas as condições de ir para a caçada, apesar de só ter dois jogadores. E é por isso que ele até usa uma smoke para tentar se proteger. Que beleza. Está no meio da smoke, mas... Hum, atrás da pilastra! Ele viu a cabecinha primeiro do Boltz. Troca seu armamento, pega a K-47. Enquanto o jacaré foi a caça. Está atrás. Está isolado sozinho. O Dock, ele viu! E consegue eliminar o Dock. O Dock da Imperial aparentemente vai fazer o bloco lá para o Bombefete da A, que foi um lugar que eles não exploraram muito no tempo válido. Pois é, a gente não viu uma entrada na A ainda. Realmente está tudo acontecendo aqui pela ponte, o Rato e o B. Não lembro de ter visto uma entrada na A. Eles não conseguiram. E alguns acabaram eliminando todo mundo antes. Uh! Vire ficou estraifando, 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 só que o RDN entrou quente. Quem vai indo devagar, devagarinho pela base, rotacionando. Só que eles optam para fazer o B. Que é justamente onde tem três jogadores da equipe da Sharks. É a entrada um pouco mais difícil. Ou mais fácil, depende do ângulo do ponto de vista. Dos profissionais que estão, obviamente, jogando. DRG fica atrás da Smoke. Abre bem no way. Arranca a cabeça do DNG. Consegue saber do DRG na verdade. Peço perdão. E o Bombefete agora está dominado. Smocado o Rato. Então está aí. Tinha um domínio falso, parece, a Sharks. Porque não ficou situada ou sitiada no Bombe Site. Eles saíram da zona segura do Bombe Site. Foram surpreendidos. Enquanto o Reni foi caçado pelo RDN. 3x2. C4 plantada. Agora a corrida é contra o tempo. 20 segundos. Bolts lá do fundo vê a observação. No rato entrou. Conseguiu pegar o Boltsum. No way o outro. Está com a 12 na mão. Togs ainda. Puxa para a WP. Vai clicar na C4. Abre a scope. Procura um alvo. Apareceu mais erro de dispara. Aqui acabou. Não tem kit. Não tem kit. Não tem nada. Não entra bala. O flick está tenebroso. E 2x, que é o principal motivo para mim. Eu acho que é um armamento muito caro para você ser atropelado com uma MAC-10. Olha a balita do Dock, hein? Pô, de Glock. Glock é difícil. Ou era a 5-7 ali? Era a P-150, não é? Era a P-150, é. Acho que era a P-150. Porque eu falava, pô, a Glock nessa distância aí, caixando essa bala, meu amigo, é lenda, né? Não, não tem nem como. Mas traz o open kill e a vantagem é agora pela equipe da Shark. Jacaré. Soltaram ele. Tá no seu habitat natural, no Pantanal. Vai pegar ou não vai? Pantanal não, né? No Pântano, pô. Pantanal. Não tem jacaré, tem onde eu sei. Ou tem. Lá vai ele de novo. Capivara, eu sei que tem. Enquanto isso, o DRG vai estrenfada. Quem estrenfar mais, o único sobrevivente é o DRG. O Rene trouxe o Audi para a equipe da Imperial. E agora somente o DRG vivo. Tem o domínio em apostas da C4, só que... Ele vai dar um fake, fingir que foi correndo para o outro lado e continuou aqui. Não paga a equipe da Imperial para ver isso, não. Mantém dois jogadores no website da B. Só um movimentou. Que é justamente o Vini. Está fazendo a volta pelo coqueiro, né? Pelas costas ali. Vai dar de cara com a esquina. E está sanduichado. O jogador do DRG já está sanduichado. Não tem para onde correr. Agora é só se fazer de pão para entrar... Não, se fazer de linguiça para entrar no pão, na verdade. Está aí só esperando. Sabe, né? Que ele está sanduichado. Está até nas costas. Eliminado. 9x4 o placar Imperial consegue o round. Está esperto. Fora que o suporte feito pelo meio acaba também atrapalhando um pouquinho a entrada do DRG. Toque. Abre a mira, entra. Pelo fundo está em busca de informação. Também consegue a eliminação. Esse é o Rene. Olha o Gafolo. Se jogou e se jogou bonito. Conseguiu no meio das poucas contra dois abates, Gafolo. C4 na mão. C4 plantada. 2x2. Agora o jogo está aberto. Vamos ou não vamos, Vinny Phelps? Ou vai ou segura. Lá pelo B cima eles estão chegando. Estão chegando com vantagem, com altura. Só que está reposicionado justamente no rato. A equipe da Sharks para esperar essa movimentação. De pouquinho em pouquinho vai para o clube na cabeça. Faz a estreifada. Vai pegar de lado o Gafolo. Não desenrolou, mas pegou de ladinho. Ainda, azedou para o Phelps. Ele recua. Aceita. 10x5 e o Gafolo trouxe o round para a equipe da Sharks, claramente. E roundaço do Gafolo. O Gafolo monstro aqui nesse ponto da Sharks. Da Sharks. Na sequência tem mirei de pique da equipe da Imperial. No way. É aquela que você dá com gosto. Um tequinho. E o Phelps posicionado também faz a trocação bonita. Levou no way. Um levou outro Phelps. Dois, a verdade. Dock. Gafolo e RDN no chão. Smoke feita. Mas não vem da smoke. O Jacarai encontrou o dele. No way. Pulido da região com sobrevivente. Não. Foi buscar o Renni. 11x5 o placar. É Imperial. Galgando. Uma vitória. Um minuto e trinta. Péssimo sétimo round. Gafolo. Encontrou a cabeça do Phelps. Um pouco avançado. Ou quem tá avançado no caso é a Sharks. Que vem pra cima. No way. E que é a longa distância. Trabalhando. Tranquilo dentro do seu bombsite. Ver que o rato já não tem ninguém. Olha o pixel do Henrique, cara. É o 4x3. Olha o pixel do Henrique. Essa é muito difícil trabalhar por isso. E ele já pegou dois. Na rajada o terceiro tá eliminado. Essa vai em busca do 4k. Eu já. Caravilha. Eu era o rei do spray com aquela... P290. P290 ou 250? P90. P90. P90 é bom demais. E tá mais forte ainda no PS2, né? Pô. É. Tá ridícula. É bala pra todo mundo. C4 plantada. Sharks entra. Na A. Ah, ó. Fala dela. No bombsite da A. Só que o Henrique conseguiu pegar o dele. Na sequência o Vini também derruba o Gapoto. Somente o DRG vivo. Vai comer na smoke? Não. Se escondeu o Vini e fica parado no bailão. Ué. O DRG encontrou. Mas aí... É aquele talvez pra pegar informação, né? Ele meio que se mata ali pra pegar informação pra sua equipe. Mas ainda assim... É vitória da Imperial. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.